E 46 empresas e instituições de 4 países participam na 9ª edição da Expo Mar, a feira de atividades económicas ligadas ao mar, que acontece de 29 de setembro a 1 de outubro, sob o lema Nos Mar Nos Riqueza. A Expo Mar regressa 3 anos depois de ausências. Dizem, será que vai dar certo? Será que vai haver feira depois de 3 anos? Mas pronto, nós conseguimos convencer as pessoas que, afinal, a feira iria acontecer, e pronto, estamos aqui com o espaço cheio, as pessoas todas engajadas, portanto, a nossa perspectiva é extremamente positiva. A 9ª edição da Expo Mar, que vai acontecer nas instalações da Enapor, é uma iniciativa da FIC que conta com a parceria do Ministério do Mar e das Câmaras do Comércio e tem por finalidade valorizar, potencializar e divulgar as atividades ligadas ao mar. Os 60 stands que foram projetados vão estar todos ocupados por 46 empresas e instituições de Cabo Verde, Espanha, Portugal e Estados Unidos da América. Nas atividades paralelas à exposição, este ano o destaque vai para o turismo náutico. Planeamos, com o apoio de alguns parceiros, uma conferência internacional denominada Os Desafios do Turismo Náutico na Macaronésia, onde nós convidamos expertos de todos estes países, Canárias, Açores, Madeira e Cabo Verde, e o principal objetivo é, para além da troca de experiência, poder apresentar atividades sustentáveis neste setor. E nós, quando estamos a falar de sustentável, nós estamos a fazer referência não só à questão económica, mas, sobretudo, à questão ambiental. Por exemplo, dos Açores, teremos um experto a falar da questão da atividade econômica da observação das baleias, de Cabo Verde teremos um especialista a falar do turismo náutico, do turismo náutico e da pesca desportiva, e das Palmas também teremos um experto a falar da questão do aproveitamento do surf, enquanto organização das competições, enquanto atividade econômica, e, naturalmente, tratando-se de uma área muito específica, nós envolvemos as instituições afins. O foco da conferência é o turismo e haverá também agendamentos dos encontros de negócios. A nona edição da Expo Mar tem início marcado para as 17 horas do dia 29 de setembro e acontece durante três dias nas instalações da Enaport, sob o lema Nos Mar, Nos Riqueza.